Música Juscelino Kubitschek nasceu do Lido Sete com um homem E aí permanece no cargo até outubro de 45 No final do mesmo ano foi eleito deputado constituente pelo Partido Social-Democrativo Em 54 não sou a sua ditadura presidente da república Se preparou para a lição Apresentou o discurso de homens a passar de 5 anos construindo Brasília Tudo graças a J.K. Nossa Brasília está vivo Juscelino foi o homem sem igual nessa terra de coberta com Pedro Álvares Cabral Juscelino foi o homem sem igual nessa terra de coberta com Pedro Álvares Cabral